Olha que dia lindo! Olha que dia maravilhoso! Eu venho aqui responder as suas dúvidas. Isso pra quem escreveu, né? Mas pode ser que quem escreveu, escreveu exatamente a sua dúvida. Olha que maravilha! Natália Souza, a Thala, eu consigo queimar mais gordura fazendo 60 minutos de aeróbico moderado ou 20 minutos de aeróbico intenso. E a frequência cardíaca pra queimar gordura funciona? Cada tipo de treino, ou um longo, ou um mais curto e mais intenso, cada um tem um tipo de adaptação no seu corpo. Quando você compara um com o outro, parece que o de 20 minutos mais intenso, ele queima mais. O que vai fazer você emagrecer mais, de fato, é a quantidade de calorias que você queima no treino. Você tem que avaliar como que você rende mais, mas na média aí, 20 minutos bem intenso, parece que queima um pouco mais. Grande Atala, é o Alex que perguntou, estou caminhando uma hora por dia, intercalando com tiros de 100 metros. Há três meses. Minha circunferência abdominal está diminuindo muito, mas meu peso na balança não. É normal? Vai, Corinthians! Ele mandou aqui. Falei, Alex, vai, Corinthians! É o seguinte, é normal, você está mudando a composição corporal. Isso que está acontecendo com você é muito legal. Porque se você está perdendo circunferência abdominal, você está perdendo gordura, que é o que importa. E se o seu peso está inalterado, é porque você está ganhando massa muscular. Continua. Aí não é vai, Corinthians, é vai, Alex! Milka Neta. Oi, Márcio, sou sua grande fã. Obrigado, Milka. Gostaria de saber se a melhor forma de emagrecer na parte de atividade física são os treinos aeróbicos. Fazia meio a meio, musculação e metade aeróbico. Me salva, por favor. Não vejo o ponteiro da balança diminuir. Olha, não vejo o ponteiro da balança diminuir, não é um grande problema se você está mudando sua composição corporal, tá? É importante você acompanhar aí sua circunferência abdominal. Mais eficiente para emagrecer o aeróbico, a musculação também ajuda, viu? O que vai determinar mesmo o emagrecimento é quantas calorias você gasta na sua sessão de treino. Mas a musculação, ela vai ser muito importante no processo de emagrecimento, porque quanto mais massa muscular, mais acelerada é seu metabolismo. Eu investiria em alguns dias metade do treino musculação e aeróbico, em outros dias só o aeróbico, uma coisa mais intensa, tá? Vânia Araújo, Atala. Faço aulas de zumba e aeróbica na academia. Estou 30 quilos acima do meu peso. Qual exercício você indica? Qualquer um. Zumba, aeróbica, esteira, não importa. O que eu indico para você, sabe o que é? Regularidade. Faça cinco vezes na semana. Reveja sua alimentação. Vá aos poucos. Não tenha pressa. Com regularidade, você vai eliminar esses 30 quilos. Tenho certeza, você pode me cobrar aqui. Bárbara Carvalho, Atala. Tenho muita gordura localizada no tríceps. Isso é uma característica muito de mulher, tá? Mas não curto musculação. Gostaria de saber se fazer natação ajuda a diminuir essa gordura. Qualquer atividade física que você fizer, com uma alimentação bacana, né? Gastando mais calorias do que está consumindo, vai ajudar a queimar. Só que nas mulheres, às vezes, essa do tríceps e do culote são as últimas a sair. Mas tenha paciência. A natação vai ajudar, sim. Curtiu? Ajudei você? Claro! Como? Você tem que agradecer ao Alex, à Vânia, todo mundo que escreveu. Porque eles se inscreveram no canal e deixaram as mensagens e as dúvidas. E aí eu tive a oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho sobre isso. Você pode fazer a mesma coisa e sempre nos acompanhar. Não nos abandone. Segunda e quinta, sete e meia da manhã. Bem-estar!